Música Queridos amigos e irmãos, É Páscoa e nosso olhar, nosso coração se volta para Jesus ressuscitado. Nos perguntamos, Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? É fundamentalmente a estas questões que a liturgia do terceiro domingo da Páscoa procura responder. O episódio que Lucas nos relata no Evangelho deste domingo, situa-nos em Jerusalém, pouco depois da ressurreição. Os onze discípulos estão reunidos e já conhecem uma aparição de Jesus a Pedro, bem como o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emmaus. Apesar de tudo, o ambiente é de medo, de perturbação e de dúvida. A comunidade, cercada por um ambiente hostil, sente-se desamparada e insegura. O medo e a insegurança vêm do fato de que os discípulos não terem ainda feito a experiência de encontro com Cristo ressuscitado. O evangelista Lucas procura mostrar como os discípulos descobrem progressivamente Jesus vivo e ressuscitado. Interessa-lhe, sobretudo, afirmar aos cristãos de todas as épocas que Cristo continua vivo e presente acompanhando a sua igreja e que os discípulos, reunidos em comunidade, podem fazer uma experiência de encontro verdadeiro com Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus terá sido uma simples invenção da igreja primitiva Ou um piedoso desejo dos discípulos, esperançados em que a maravilhosa aventura que viveram com Jesus não terminasse no fracasso da cruz e num túmulo escavado numa rocha em Jerusalém. Ao responder, o evangelista Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um fato real, incontornável, que, contudo, os discípulos descobriram e experimentaram só após um longo caminho, difícil, penoso, carregado de dúvidas e de incertezas. Todos os relatos das aparições de Jesus falam das dificuldades que os discípulos sentiram em acreditar e em reconhecer Jesus ressuscitado. Eles nunca são apresentados como um grupo crédulo, idealista e ingênuo, pronto a aceitar qualquer ilusão, Mas são apresentados como um grupo desconfiado, crítico, exigente, que só acabou por reconhecer Jesus vivo e ressuscitado depois de um caminho mais ou menos longo, mais ou menos difícil. O caminho da fé, meus irmãos, não é o caminho das evidências materiais, das provas palpáveis, das demonstrações científicas, mas é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus, pronto para acolher a experiência de Deus e da vida nova que Ele quer oferecer. Foi esse o caminho que os discípulos percorreram. No final desse caminho, eles experimentaram sem margem para dúvidas que Jesus estava vivo, que caminhava com eles pelos caminhos da história e que continuava a oferecer-lhes a vida de Deus. Eles começaram a percorrer esse caminho com dúvidas e incertezas, mas fizeram a experiência de encontro com Cristo vivo e chegaram à certeza da ressurreição. É essa certeza que os relatos da ressurreição, na sua linguagem muito própria, procuram transmitir-nos. Com a sua catequese, Lucas diz-nos que nós, como os primeiros discípulos, temos de percorrer o nem sempre claro caminho da fé, até chegarmos à certeza da ressurreição. Não se chega lá através de deduções lógicas ou através de construções de caráter intelectual, mas chega-se ao encontro com o Senhor ressuscitado, inserindo-nos nesse contexto em que Jesus se revela, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço. É nesse caminho que vamos encontrando Cristo vivo, atuante, presente na nossa vida e na vida do mundo. É que Cristo continua presente no meio da sua comunidade em marcha pela história. Quando a comunidade se reúne para escutar a Palavra, Ele está presente e explica aos seus discípulos o sentido das Escrituras. Não sentimos tantas vezes a presença de Cristo que nos indica caminhos de vida nova e enche o nosso coração de esperança quando lemos e meditamos a Palavra de Deus? Não sentimos o coração cheio de paz, a paz de Jesus ressuscitado, quando nós procuramos conduzir a nossa vida de acordo com o plano de Deus? Jesus ressuscitado reentrou no mundo de Deus, mas não desapareceu da nossa vida e não se afastou da vida da sua comunidade. Através da imagem do comer em conjunto, que para o povo bíblico significa estabelecer laços estreitos, laços de comunhão, de familiaridade, de fraternidade, Lucas garante-nos que o ressuscitado continua a sentar-se à mesa com os seus discípulos, a estabelecer laços com eles, a partilhar as suas inquietações, anseios, dificuldades e esperanças, sempre solidário com a sua comunidade. Podemos descobrir este Jesus ressuscitado que se senta à mesa com os homens sempre que a comunidade se reúne à mesa da Eucaristia para partilhar esse pão que Jesus deixou e que nos faz tomar consciência da nossa comunhão com Ele e com os irmãos. Jesus lembra aos discípulos, vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Isto significa apenas que os cristãos devem ir contar a todos os homens com lindas palavras, com raciocínios lógicos e inatacáveis que Jesus ressuscitou e está vivo. O testemunho que Cristo nos pede passa mais do que pelas palavras, passa pelos nossos gestos. Jesus vem hoje ao encontro dos homens e oferece-lhes a salvação através dos nossos gestos de acolhimento, de partilha, de serviço, de amor sem limites. São estes gestos que testemunham diante dos nossos irmãos que Cristo está vivo e que Ele continua a sua obra de libertação dos homens e do mundo. Na catequese que Lucas apresenta, Jesus ressuscitado confia aos discípulos a missão de anunciar em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Continuando a obra de Jesus, a missão dos discípulos é eliminar da vida dos homens tudo aquilo que é o pecado, isto é, o egoísmo, o orgulho, o ódio, a violência e propor aos homens uma dinâmica de vida nova. Que nós possamos vivenciar este mandato de Jesus no nosso dia a dia para dar testemunho do ressuscitado aos nossos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.